Bom dia, gente! Olha este céu azul, 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 lindo! Quero mostrar uma coisa para vocês, que vocês que estão acompanhando o canal, vocês estão vendo, mas vamos ver a belezura que está, eu estou encantadíssima, só um pouquinho. Olha o que é isso daqui, olha o tamanho, isso aqui morderam as lesmas, olha aqui, olha o tamanho disso aqui, olha a cor, olha a cor que a Sol adora, olha que linda! Mas continuam as seis aqui, essas aqui vão ser das clarinhas, acho que é aquela mais comunzinha, essa aqui veio lá do interior, ou de Santa Catarina ou ali de Encruzilhada. Olha que linda, está muito cheio, muito! Vocês que estão acompanhando o canal, vocês lembram que era uma coisinha bem pequitinha, e olha isso, que coisa! Essa aqui está quase abrindo, olha isso, olha o marido lá, no meio das minhas coisinhas, olha que lindo! Deixa eu me afastar, que coisa maravilhosa, né? Olha só! Bom dia, Domingo! Vim aqui na minha hortinha, eu estava ali mostrando aquela florzinha, agora eu estou aqui mostrando o moranguinho, olha o que a lesma fez no moranguinho, esse eu vou deixar aqui para ela continuar comendo, agora esse aqui que está bonitão, olha que lindo! Lindo, 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 esse aqui eu vou arrancar, vou arrancar junto com vocês, olha só um pouquinho, olha a perfeição disso! Olha isso! Aqui tem outro quase prontinho, olha aqui! Ai que coisa linda! O Fagre me chamou aqui para me mostrar, olha as pencas de araçá que está isso aqui! Mari, sol, flutíferas no quintal, olha isso aqui, isso aqui é natural aqui do nosso estado Mari, olha isso Mari, olha aqui! Olha o tamanho disso aqui, tá? Ele está todo assim, todo cheio de penquinhas, ó, todo cheio de penquinhas de araçá, tá vendo aqui? Todo, 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 todo florido! Eu podei ele no inverno, porque eu não quero que ele cresça muito, eu também já comentei isso no canal, mas ele está cheio de folhinha nova, todo brotadinho, olha aqui! aqui já tem um que já, ó, esse aqui, ó, não sei se vai, se eu vou conseguir mostrar, ó, aqui, ó, ó, lindo! Deixa eu me afastar um pouquinho, tá muito bonito, muito, muito! Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa que eu estou cultivando, eu e o Wagner estamos cultivando há um tempo, que é essa aqui, ó, essa aqui, ela não dizia, eu botei no chão, eu trouxe para cá, eu ganhei, plantei, ela no chão não desenvolveu de jeito nenhum! Aí eu botei nesse vaso maior, ó, e aqui é onze horas gigante, que eu sou enlouquecida por onze horas, olha o tamanho disso aqui! Olha a onze horas normal, e olha a gigante! Aqui está a normal, ó, piquititiquinha e a gigante! E aqui ela está começando a abrir folhinhas, então ela vai começar a crescer! Claro que depois eu vou ter que tirar do vaso, né, porque ela fica uma planta bem grande, mas por enquanto eu ainda vou continuar com ela aqui! Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês! Olha o meu pé de caque! Eu também podei ele, eu vi um vídeo na internet, por isso que eu digo que o YouTube é importante, eu vi um vídeo e disse que eu tinha que cortar bem cortado, cortar mesmo, avaler com vontade! Olha o que está cheio de flor! E eu tirei do vaso e plantei no chão, plantei na terra, ó! Aí eu botei perto do alecrim, tem alecrim aqui e tem o alecrim aqui! E ele está, olha aqui, ele está todo brotado, todo, todo, todo! Tudo que eu cortei aqui, ele se veio! Olha que coisa linda que está! Está muito bonito! Muito, 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 muito! Por enquanto é isso! Gente, olha o que eu fiz! Eu bati no bolho de café cheio, derramou tudo, derramou pela lateral, derramou no chão, já peguei um mope, já passei aqui, mas tem que passar de novo, tirei o excesso do café, mas está tudo ali em volta, aí tenho que limpar essa obra de arte! Bom domingo para nós! Nossa! Maria tem vontade de comer bife milanesa, eu já descongelei ontem a carne, cortei tudo em bife, temperei bem temperadinho, com alho, sal e o chimichui, que é uma mistura de vários temperinhos, ovo batido levemente, farinha de trigo para a primeira passada, e farinha de pão para a segunda passada. Então eu passo o bife na farinha de trigo, depois eu passo no ovo e aí eu estou nessa etapa aqui, aí eu passo na farinha de pão ou farinha de rosca. Eu gosto sempre de botar em um pote, porque eu consigo fazer exatamente isso que eu estou fazendo, eu boto o bife aqui dentro e é mais fácil, mais rápido de fazer, dá uma boa sacudida, eu gosto de amassar bem, para pegar bem essa casquinha depois quando for fritar, e fica um bife muito bonito, olha só, aí eu coloco ali, o que que eu faço? Eu pego o bife, eu faço com a mão isso, tá? No normal, eu não estou fazendo aqui porque estou gravando, mas eu no meu normal, eu passo ele na farinha de trigo, dá a primeira seladinha, a farinha de trigo vai deixar ele mais crocante, tiro o excesso, dou uma passada no ovo, ó, meio molhadinho no ovo, tiro o excesso do ovo daqui, deixo ele pingar um pouquinho e passo na farinha de rosca. E esse processo aqui eu já fiz, vocês já viram, depois de pronto eu mostro para vocês. Estou aqui terminando de lavar a louça, achei que nem estivesse gravando, mas não está. Eu esqueci de mostrar o bife pronto para vocês, eu não sou muito de bife milanes, quem gosta mesmo é o meu marido. Quem vai secar os talheres? Não tem mais nada ali em cima da mesa? Não, não. Lá? Não, não tem mais nada para lá. Não. Não. Eu não lembro se eu lavei isso aqui. Vai ver. Solta bem. Olha. Olha as costas. Aquele pote é lá embaixo, onde eu boto os outros potinhos. E esse? Esse é aí que eu boto em cima. Pois é, o ovo está vendo. Onde tem essas potinhas aí? Isso aí não pode secar. Ó. Está tendo? Não, dentro do forno. Esse pão não está sujo, acho que ainda está para lavar. Acho que já foi lá. É. Mas ficou bom o suco isso antes. Está soltando, ó. Ele não brilhou por causa do calor. Já ficou... Ah, mas... Está legal. A vontade de pegar aquela tinta branca, spray, cobrir tudo isso aqui bem coberto e... dá uma xeringada boa. Daí vai esconder esse que eu trouxe aqui. Achei está bonito. Não, eu vou deixar assim por enquanto. mais... Louça limpa, graças a Deus. Fogão limpo. Acabei de limpar toda a pia. Uma desce com a louça. A gente faz fritura e o fogão fica naquele estado. Consegui limpar tudo. Está tudo limpinho. Tudo certo agora. Agora vou dar uma descansadinha. Até mais tarde. Gente, eu consigo estar chorando. Estou emocionada de ver. Olha que coisa mais linda. Abriu toda. Olha. Olha isso. Que coisa mais linda. Como é que a gente não vai agradecer a Deus por tanta beleza. Olha. Olha. Olha que linda essa. Olha que linda essa. Ela está comigo um ano e pouquinho. Porque eu ganhei o ano passado. Quando eu fiz aniversário ano passado eu ganhei do Wagner. E ela deu flor. Ela veio com flor. Ela veio com flor. E agora floriu esse ano. Olha. É mágico isso. É lindo demais. Muito, muito, muito lindo. Olha isso. Que lindo, né? Oi gente. Oi gente. Vem aqui para finalizar o vlog. E vocês vão ver no final do vídeo. Se tu conseguir chegar até o final do vídeo. Que eu realmente fiquei emocionada. Eu cheguei a chorar. Quando eu vi a minha, a flor da minha orquídea abrindo. Ela está aberta. Eu realmente chorei. Eu fiquei realmente emocionada. Porque eu fico assim. O amor de Deus é tão grande. Por toda a humanidade. Por todo ser vivo. E olha a grandeza disso. Era uma coisinha desse tamanho que eu não sabia o que era. Eu pesquisei um monte. Eu pesquisei um monte. Eu sou muito chorona. Eu pesquisei um monte, um monte, um monte. Eu não consegui achar nenhum vídeo que me mostrasse aquilo ali. Era a florzinha nascendo. E eu fui acompanhando. Pedindo a Deus. Conversando com ele. E falando. E falei para o vai. Eu acho que é flor. É flor. É flor. É flor. Eu nunca vi isso. Sempre que a gente compra a flor já está ali. Eu nunca tive esse processo. Eu nunca passei por esse processo. Nunca vi esse processo. E todo dia ali. Mesmo que quando estava chovendo. Dava uma paradinha. Eu ia dar uma espiadinha. Quando eu vi que ela abriu. Eu realmente chorei. Vocês podem perceber que eu estou realmente emocionada no vídeo. Então com toda essa emoção. Com toda essa beleza. Com toda essa grandeza. Eu termino aqui o vlog de hoje. Porque não tem mais o que dizer. Só que tem que dizer sim. É gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a vida. Gratidão aos amigos virtuais. Os amigos de verdade. Aqui que estão com a gente. A família que a gente tem. Aos bichos de estimação. A tudo que a gente tem de bom. Como disse uma amiga minha. Aqui do canal. A Rosane. Como é bom. A gente poder. Comprar. A comida para a gente. Como a gente tem que agradecer a Deus. Por tudo isso. Então. A palavra do dia hoje. Realmente é. Gratidão. Desculpa por eu ter chorado. Porque eu sou realmente muito emotiva. Eu realmente choro. Eu realmente me emociono. Então. Fiquem com Deus. Se cuidem. A gente se vê amanhã. Beijo. Tchau.